Que bom amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se você ainda tem dúvidas ou ainda está pensando se vai ou não vai participar do Dia da Comunidade de Fio neste domingo que está por vir, eita galera, não pense mais e agende nosso dia porque galera, esse bichinho vai ficar muito mais, muito bom. Você sabe que durante esse dia ele vai ganhar tanto Neven Po, um ataque rápido, e também um ataque novo um ataque que por enquanto é exclusivo para ele, mas o que acontece foi que agora mesmo Data Miner acabou de mostrar os dados que esse ataque novo tem, eita galera, nossa esse bichinho vai ficar muito, mas muito forte. Como vocês sabem, Neven Po é um ataque que dá muita energia para os carregados e para PVP, excelente. Entre mais rápido você joga o carregado, melhor você vai ser. E o que acontece? Este novo ataque, olha só galera, para PVE, que é Gymnacios e Rages, ele vai fazer 60 de dano por 33 de energia. Ou seja, que vai ser um ataque de 3 barras, PVE, Gymnacios e Rages, meio que... É isso que nos interessa muito, mas para PVP, olha só galera, eita. Vai ficar igual que Pancada Corporal, que só precisa de 35 de energia e vai fazer um dano de 60. Olha só galera, 60 é muita coisa para PVP, e como esse tipo de gelo, e o bichinho também é tipo de gelo, e... Eita galera, eita galera, com tanto dragão que tem no meta, voadores, uff... E de isso eu quero também mostrar para vocês, porque acontece, Bebem Poké, que vocês sabem que é um site, que sempre faz como um ranking dos melhores Pokémon, olha só galera, que eles já adiantaram um pouco, e acontece, olha só, na Ultraliga, olha só, na Ultraliga, este bichinho vai ser agora o top 4 e 5, galera. Eita, com lendários e míticos, olha só, olha só, um Pokémon que era ranking 500 e pouco, com esses dois ataques, agora vai ficar um dos melhores Pokémon para PVP. E se a Genshi se for aqui para a Mestraliga, Pokémon até 40, level 40, olha só galera, segundo PVPoké, este Guairi, igualmente era um top 500, top 400, que ninguém nem sequer imaginaria levar para PVP, agora é o top número 11, olha só. Vai mudar, vai... Nossa, é muito caro, muita coisa. E aqui para frente você vai ver bastante, bastante, para você ter uma ideia, agora este bichinho seria o counter perfeito para Altaria, Nido Quinchada, olha só, Azumaril, Stunf de Galar, Sablede, Pokémon que aparece bastante, bastante no meta, então, eita galera, olha, é muito bom esse bichinho. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, vou gravar aqui a tela, para que vocês mais ou menos tenham ideia de que tan bom este bichinho é. Olha só, aqui estamos na grande liga, eu coloquei, por exemplo, Azumaril, que é um Pokémon muito bom, desde que começou o PVP, está entre os melhores. Vamos comparar Azumaril, usando um escudo contra todo o meta do jogo. Olha só, utilizando aqui, PVP, e vocês vão ver aqui, girando, vamos ver aqui, olha, Azumaril tem uma porcentagem de 72.7 de vitórias. Muito bom galera, é muito, muito bom. Agora, o que acontece? Se a gente testar esse Warren, Warren, acho que se pronuncia assim, com seu novo ataque e com Nevepo, que, repito, Nevepo dá muita energia, igualmente um escudo e um escudo contra todo o meta, olha só galera. Agora, ele tem uma porcentagem de vitórias de 79.3%. Poucos Pokémon, poucos Pokémon, tem essa porcentagem. Por isso, de aqui para frente, esse bichinho vai ser muito mais, muito bom. Os melhores idios para eles são os que você está vendo agora aqui, de memória não sei, mas aí você está vendo aí. Caso você seja Fly e queira voar para outros países, no sábado na noite, no meu Instagram, eu vou fazer uma publicação e vou deixar todos os horários para que você viaje para qualquer lugar do mundo e jogue do jeito que você quiser, mas, olha galera, não esqueça, deixe esse bichinho pronto para PVP porque vai ser muito bom e você depois não esteja se arrependendo, né? Agora, já sabe, se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal, opa, se inscreva e ativa o sininho nas notificações. Muito obrigado e fui!